Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma, a Palha da Oeste. Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, eu não vou deixar a mão. Vem, 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 todo mundo, todo mundo, senão eu não solto o beat, mano. Eu estou vendo aqui, tem gente aqui no fundo, entendeu? Levanta a mão, levanta a mão. E agora, solta o beat, DJ. Choguchá, choguchá. Vem, 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 vem. Uou, 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 é o F, é o F. No drop do beat. Ah, mãe, até eu cansei, vai. Vem, vem. Uou, 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 uou. Bom, já vou puxar o grito daquela maneira. Ei. Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, grita zona. FESP. Zona. Pra todas as mina firmeza e pra todos os lá da peste, grita zona. FESP. Zona. FESP. Tranquilidade, o beat vira e eu já vou rimando. Mano, cê não consegue quando eu tô improvisando. Esse é o Jaspion, pode falta nos Avenger. Mas eu maço o Jaspion e The Cepuls, Power Ranger. O Power Ranger sabe que é inspirado no Jaspion. Por isso eu faço o verso improvisado. Demorou pra puxar o grito. Deu mó neurose. É a primeira vez que eu vejo uma vibe precoce. Olha só que é sem neurose. Cê tava falando até da vibe precoce. Só que agora, nas calças cê mija. Agora o Power Ranger fez que eu souber com a tataruga ninja. Porra é essa, Bruno. Se tá sendo o rap certo, eu faço o verso improvisado. Cê fala de depressão pra ter grito, cê tá sendo o rap errado. Aê, na moral, você é feia até na infância. Tá falando o que, ô, a princesa Ariel da Disneylândia? Cala a boca. Cê essa fita é mó fracasso. É pela consentição do irmão que precisa de abraço. Aê, cê não vai pegar essa fita. Porque o rap me deu o que não me deu a centralina. É, a centralina não deu, não deu a família. Mas só que ele tá toda semana batendo nessa tase pra ganhar umas rimas. E eu não sei, eu não consigo entender. Muda de tema, isso não vai fazer você crescer. Como ele vai mudar de tema na batida? Se a depressão é o tema dele, não é tema a própria vida. Otário, por isso eu vou levando na história. Então é depressão e hoje ele encontra a vitória. Ele encontra a vitória e você só fala de depressão. Mas você só fala pra ter grito, nome é apropriação. Otário, cê entende? Por isso já se propausa. Você não cita aquilo que você não entende a causa. Olha só, aqui é esse xilique. O sangue que eu já derramei. Hoje é tinta da minha bique. Então, nessa fita agora é essa fita. Uns vírus com a psicóloga, batalha, terapia. Essa aqui é a depressão, só que não é do verdadeiro amigo. Que quando fala que precisa de ajuda, nunca quer fazer um som comigo. Ele fala, cê tem que crescer, tem que crescer sozinho. Aí quando morre, fala, ele será meu verdadeiro amigo. Você não tá manjando no improvisado, eu não sofro. Mas se eu não falasse, aí sim que eu ia tá errado. A nossa diferença na sessão, é que se ele sofre, eu tô pra falar. E também vai cender a mão. Pra cender a mão, você fala na batida. Mas de que adianta, cê não entende a corrida. Segue aquilo que convém pra sua vida. Por isso que a cultura hip hop foi embranquecida. Sou eu, sou eu. Aí eu achei que tinha acabado. Ele tinha falado que tinha acabado. Mas é isso, assim ó. Ó, ó, ó. Mano, presta atenção. Muita calma, cê julga a depressão. Mas não sabe o que transparece a minha alma. Então, olha só que é sem boicote. Cortei as médicas. Depois dos pulsos, cicatrizou os cortes. Minha alma transparece o hip hop. Eu só faço a verdade, eu nunca pulo e bop. E eu não preciso nunca ficar pagando de depressão. Porque só eu e minha família sabem o que passa no coração. E aí, rapida e rasteira da forma que aconteceu. Pra não perder o time das rimas. Vale olhando pra quem gostou das rimas de W.M. Brunovski. Jaspion e Batista. Certo, W.M. Brunovski 1 a 0. Quem terminou? Dá pra melhorar quem terminou? Solta o beat DJ Adair, meu parceiro. É 4-2-2-2, família. 4-2-2-2. O primeiro foi assim, porque ele comeu a zima. Melhor, né? Pode ir pra 2-2-2 pra terminar na mesma fita, certo? Vem, vem. Levanta a mão geral. Levanta a mão geral. Ou vai matar ou vai morrer. Ou vai matar ou vai morrer. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. Calma, né, mano, que eu chego pesado fazendo a levada. Que improvisação, Batista MC é fazendo no trap, boom, bap. Pra mim isso sempre tá bom. Eu não preciso falar só do que eu sinto e também do que eu vivo a levada. É só sempre, não deixa de sair de lá e esquecer minha quebrada. Mano, você falou até da fita que só sua família sabe da sua depressão. Só que agora você é mais um otário que fala que eu faço essa porra só pra chamar atenção. Ei, mano, você vai falar agora, porque desde pequeno não foi otimista igual Clarencio. É lógico que eu vou gritar essa porra dentro de mim. Você já viu o pedido de socorro sem silêncio? Tá, para de me estimizar que agora eu vou te gastar. A moda é da hora, só que esse cara aqui abusa. Lançou o tinta de cabelo, é o mesmo mexolache que o meu cachorro usa. Olha meu parceiro, eu vou fazendo rap e é inovação. O seu cachorro tá sem usando mexolache, só que quando você rima volta até usar ração. Porque meu parceiro, eu vou fazendo minha rima e quando eu quebro esse otário eu faço improvisado. Falo de ração, porque seu freestyle não é original e quando você rima é igual, alimento enlatado. Falo caralho, gostei WM, agora cê for original. Cê não foi igual o bosta do seu parceiro que só fica pagando pra ganhar grito. Afinal, mano, essa que é a fita. E o rap sempre é underground. Eu não preciso pagar do que eu não sou. Eu só faço rap na frente das câmeras ou não pra ser a verdade. Cê é eu? Cê sabe o que eu sinto? Tudo que eu falo é verdade e eu não minto. É cachorro e é sem brincadeira. Se fudeu que na batalha hoje eu tô sem fucinheira. Nossa, ele é vida louca. Tá sem fucinheira, daqui a pouco tira a roupa. Aí, é verso improvisado. Cê não pega o trem de manhã pra falar com a sonatada. Ele vai tirar a roupa, pode ir pra aqui, não é ruim. Cabelo roxo e ele é o trem, vai virar super saiyajin. A diferença aqui pro povo, ele vem do futuro. Eu sou o Banhan, porque eu vejo que foi estudioso. Mas ele é o super saiyajin, eu sou o super saiyonara. Eu prefiro ser um tacinho, uma perna pra chutar. E eu não sei se cê consegue entender. É os índios que tá pra nos defender. Mano, sabe que eu faço um freestyle. Nessa agora que eu faço é com amor. Eu não vou tirar minha roupa que eu já trago as verdades. Que é tão espíritas que é atentador ao pudor. Aê, cê não vai pegar nessa sessão. Por isso que cê fala que cê é vacilão. Nessa fita agora eu não sou nem arisco. Nossa, cê mandou uma punch, toma aqui seu petinho. Nossa, você mandou uma punch, cê é o super saiyajin. Tá ligado, mano, eu na batalha sem desculpa. Mas o super saiyajin, cê é o super saiyaman. Eu pavento até com o tal, buraco de dupla. Aê, não adianta, não dá pra janta. Tem rima aqui, cê se planta. Você é feio até quando cê canta. Mas não, suas rimas é bom e é banca. Olha, vou ser ou nem vou responder. Porque eu não entendi o que você disse. Foi até notório. Sinceramente, eu vou fazer no meu freestyle. Pode ir pra que agora eu até trago seu velório. Cê falou até dos índios. Uma coisa agora eu vou ter que te explicar. Pra ganhar grito, cê lembra do Tupi Guarani. Mas quando cê tá na sua casa, eu tô em top de Guaraná. Eu não gosto de Guaraná. Eu lembro do Tupi porque eu sou lá da tripo Guaranais. E eu não sei se você lembra. É que cê tem que pegar CPT mesmo todo dia pra chegar lá no Brás. Pode ter certeza, mas agora que eu faço, agora que é assim. Mano, eu sou um Anunnaki, só que eu carrego o fardo do Anakim. Então, cê não vai pegar nessa sessão. Mano, sabe que eu faço, é bom menino. Então quer dizer que cê é um cachorro, mas a sua postura aqui é só de um felino. É só de um felino. Tá ligado que agora eu represento o gueto. E daí se eles em top de Guaraná, A conta que vai vir não vai ser para o seu boleto, otaro. Deu pra entender? Porque o bagulho é muito louco e agora é tipo assim. Sua situação tá no vermelho. Tô até comparando ela com seu boletim. Olha só, hoje eu tô de zap. Por isso mesmo que eu vou rimando e até peguei os ases. Guayanais, então é Guaianóis. Vamos pegar fogo pra atagar fogo em todos os Guayanazes. Ou, essa cê nunca vai entender. Por isso eu vou lançando um verso aqui que encaminha. Meu parceiro, a gente é a mesma quebrada. Por cê entender que a sua luta sempre vai ser a mesma que a minha. Vamos pedir a votação que tá fraquinho, certo? Aí, da forma que aconteceu, o barulho para as rimas de... Jasper e Batista. W.M. Brunowski. Pra um sor e com vontade, família. O Jasper e o Batista. W.M. Brunowski. Terceiro round, família. Quem chega, quem chega? W.M. vs. Jasper. Terceiro round na causa. 4-2-2-2. W.M. vs. Jasper. O Jasper começa. M. quem quer batalha boa, grita o quê? W.M. W.M. Pode soltar o beat DJ Adler, meu parceiro. W.M. E aí, família. Representando o Mestre do Canão. O geral levanta a mão aí, é o rap nacional, certo? Zona Leste na cena. Todo mundo com a mão pro Alta. Batalha da Leste daqui, ó. Todo mundo vivo, caralho. O Jornal da Leste. Mas só pra ganhar grito, esses caras falam aqui de depressão. Pra ter vantagem na roda cultural, é a mesma coisa que defender o Bolsonaro. Sendo homossexual, isso que eu não entendo. Truta, não me desespero. Sabe que agora você vai virar o clero. Porque eu vou tacar fogo nesse cara. Me chama na batalha hoje aqui de Bolsonaro. Só pra você entender que é quatro versos. Você tá emocionado, não faz bem o seu improvisado. Mano, tá ligado que você é comum. Tá feita da happy box e não trampa no casal. Olha só meu parceiro, tá esquisito. Bolsonaro, você é bolsominion, eu mato o seu malvado favorito. Otário. Por isso mesmo aqui a história é a loto. Sinceramente eu quero que se foda o seu voto. Porque eu vou rimando, vou representando. Eu já falo da minha quebrada, eu tô há vários dias na praça. Até tô dando uma travada, mas se o papo é voto. Pode ficar tranquilo que eu sou cirão da massa. Tranquilidade, eu tô na cena sem problema. Olha meu parceiro que eu rimo pra essa gente. Eu quero ser mais um Gabriel pensador. Porque com o mic na minha mão eu vou matar o presidente. Realmente fala que vai matar o presidente, só que agora na levada sabe que você apanha. Só que quando o cara foi trono nas suas mentes, eu sei que você fortalecia na campanha. Ele falou que mata o malvado favorito, só que esse papo aqui eu não acho que é verdade. Porque é esquisito, se não precisasse de um malvado, o herói não teria necessidade. É o malvado favorito, ele quer roubar a lua. Por isso mesmo eu vou fazer na improvisação. Então posso falar que a lua é minha mãe. Que todo lado que eu olho ela, ela tá no coração. Tranquilidade, irmão. A gente vai levando. Tô contra o Bolsonaro. Não falo pra ela ganhar grito. A diferença é por causa que o único mano que eu respeito é as Goianazes. O único mito. O único mito, realmente, mano. Só que agora o papo vai ser reto e eu digo pra tu. Ele tá pagando de trapstar, acha que é congelado. Muda o seu burro pra Lil' Blue. Só pra você entender. Porque você tá ligado? Se o papo é glue, essa é pra quem sabe. Porque já falei que você aqui é trapstar. Não vai ter vantagem se tá portando o seu ice. E o blue, ice bull, eu prefiro ice cube. Só que eu vou rimando e eu lembro das raízes. Agora você pode me chamar de AZI. Porque agora eu mato real motherfuck Jesus. Ei, essa cena entende. Por isso mesmo que eu vou rimando e a ideia incendeia. E quando eu faço rap, eu represento a Zona Leste. Porque o rap tá estampado no meu mic e na minha veia. E eu não mato a foca. Ele é vocabulário. O inglês realmente eu faço meu tri. É porque ele foi pra escola. A única aula que ele deu atenção foi para o verbo to be. Eu não tô entendendo esse cara na dieta, meu mano. Porque você tá ligado que você é aquário. Não consegue ganhar de mim. Se o quesito é inglês, você falta no vocabulário. Sinceramente, eu quando pego o mic, você sai, sai. Se você for lemar no campo, eu sei que você é cai, cai. E o WM rima vai, vai. É verbo to be, só que você vaza. Verso to, bye, bye. Barulho pra Salvatore. Família, a Zima foi da hora, mas só um vai passar, certo? Então atenção na votação. Segura o vinte aí, DJ, só pra não perder o foco. Barulho pra quem gostou das Zimas do Mano Jaspion. Barulho pra quem gostou das Zimas do Mano WM. WM, Bruno Noves, que para a próxima fase. Barulho para o Jaspion e Batista E, quebrada. Da hora, sejam bem-vindos, voltem mais vezes, certo? Aê!